O Instituto Nacional do Câncer faz um alerta. Fumar argile ou narguilé, um cachimbo oriental de água que virou moda entre os jovens, é tão prejudicial quanto o cigarro. O argile, essa espécie de cachimbo de água, é muito usado nos países árabes, nos rituais de confraternização. Aqui no Brasil, virou uma mania, principalmente entre os jovens. Muitos fazem questão de postar vídeos na internet. No momento, está todo mundo ali conversando, acaba pegando, acendendo e tal, e vai. Você acaba fumando uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, e sente que não oficia tanto quanto o cigarro. Tem muito preconceito com o narguilé, só porque solta fumaça, o pessoal acha que você bota droga lá dentro, não sei o que, e não tem nada a ver. Eu fumo com os meus primos desde que a gente é pequenininho, narguilé, junto com a família no Natal. Uma pesquisa sobre o tabagismo mostra que no país há 300 mil consumidores do cachimbo oriental. E o consumo maior fica por conta dos estudantes universitários. Em São Paulo, 80% dos entrevistados declararam fazer o uso do argile. A procura é tão grande que o equipamento pode ser encontrado até em bancas de revista. A gente evita de vender para menores de 18 anos, né? Mas é mais a molecadinha mesmo que procura. Estudantes universitários. Estudantes universitários. Público mais ou menos até uns 30, 35 anos no máximo. Nesta loja na capital, especializada em artigos orientais, ele chama a atenção. Tem argile de vários tipos e tamanhos, com preços que vão de 45 a 250 reais. Ele é assim. Ele é uma peça de encaixes. Aqui nessa parte menor, que é o vidro, é colocado água, né? Para fazer a função da filtragem. Até cobrir um dedinho do cano. Você faz um encaixe. Encaixa a mangueirinha também. Aqui você vai colocar a essência, né? Ou o fumo, como o pessoal gosta de chamar. A mangueira faz a função de você puxar, passar pela filtragem da água e soltar a fumaça. Aí sai a essência, o aroma, assim, no ar. Embora seja difundida a ideia de que fumar o tabaco com argile seja menos prejudicial à saúde, como o cigarro, por exemplo, estudos mostram justamente o contrário. Uma pesquisa feita pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, revela que uma hora do uso do produto equivale a fumar sem cigarros. A fumaça vem um pouco mais úmida, então ela é menos sentida no pulmão como agressiva e também tem a questão do aroma ou da essência que é colocada. E também disfarça um pouquinho as coisas. O cirurgião Fábio José Haddad, do Núcleo de Pulmão e Tórax do Hospital A.C. Camargo, explica ainda que, como qualquer outro produto derivado do tabaco, o argile contém nicotina e as mesmas 4.700 substâncias tóxicas do cigarro convencional e pode causar diversos problemas de saúde, como o câncer de pulmão. A mensagem é não fume, não utilize o anagile, não fume, nem comece, porque a nicotina vicia como, por exemplo, as drogas ilícitas. Então, depois que você entra no barco, é difícil de sair. As aparências enganam, né? Então a sensação é mais tranquila, mas eu já sabia que fazia algum mal, mas eu sabia que era tanto.